Olá, bem-vindo a mais um Bloco de Português para 7 e 8 anos aqui no Estudo em Casa. Eu sou a tua professora, chamo-me Teresa Cadete Sampainho e hoje vou-te apresentar um autor que se calhar já conheces, que se chama Luís Sepúlveda, uma obra que se calhar também já leste, se não leste eu convido-te a ler, que se chama A História de uma Gaivota e de um gato que a ensinou a voar, do gato que a ensinou a voar. Então o plano de hoje é este, baseado nessa história, vamos começar, no entanto, por ler e analisar um excerto de uma crónica de Afonso Reis Cabral. E Afonso Reis Cabral, caso não saibas, é um jovem autor, um jovem escritor português, descendente dessa de Queiroz, é verdade, e que já está com muito sucesso, isto é, ele já teve duas obras premiadas, uma sobre o seu irmão, o meu irmão, que obteve o prémio Leia e a outra Pão de Açúcar, sobre um acontecimento que ocorreu há uns tempos no Porto. Não deixes de procurar informar-te sobre ele. Vamos também conhecer a obra e a vida de Luís Sepúlveda, que infelizmente morreu em 2020, ler e analisar excertos desta obra em particular, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. E para dar aqui um outro ar de maior esperança ao nosso bloco de hoje, vamos ver uma reportagem de Euronews. Vamos voltar ao campo lexical e ao campo semântico também. As aprendizagens essenciais vão ser as dos domínios da oralidade, da educação literária, da escrita e também da gramática, só um bocadinho, e temos de avançar. Avançamos então para lermos esse excerto da crónica de Afonso Reis Cabral. Ele agradece a Luís Sepúlveda pelo Porto de Hamburgo. Repara, em 1999 o Porto de Hamburgo ficava em Ferreira do Zezer. Coisa estranha, não é? Temos que perceber, porque é a pergunta que eu estou a fazer a seguir, como é que isto pode acontecer. Portanto, como é que isto aconteceu? Temos ali duas imagens, Ferreira do Zezer, onde o cronista se encontrava, de facto, e depois o Porto de Hamburgo. Como é que em Ferreira do Zezer se passa a estar neste Porto de Hamburgo? Exatamente através da leitura, não é? Repara que ele lia por toda a casa e embrunhou-se de tal forma na leitura, preocupou-se de tal forma com aquilo que aconteceu à Gaivota, que procurava soluções para ajudar a salvá-la. Então, a pergunta que te lanço é, explica por palavras tuas o sentido da primeira frase do texto, a tal frase que diz que Ferreira do Zezer passou a ser o Porto de Hamburgo. Então, temos aqui a resposta. Ao afirmar que o Porto de Hamburgo ficava em Ferreira do Zezer, coisa estranha, Afonso Reis Cabral apresenta metaforicamente o poder da leitura. Portanto, ele mostra-nos como através da leitura se consegue viajar sem sair do lugar onde estamos. O autor pretende assim dizer-nos que o livro de Luís Sepúlveda, cuja ação decorre em Hamburgo, o transportou através da sua imaginação para aquele lugar distante e o fez viver intensamente o problema da Gaivota e do Gato. Sim, embora ele não fale ali no excerto do gato, no decorrer da crónica vai falar e nós também já sabemos que o livro é sobre uma Gaivota e o gato que a ensinou a voar. Então, passamos então à compreensão do oral para conhecermos um bocadinho mais de Luís Sepúlveda. E como é hábito, vais ver um vídeo, excertos de um vídeo, de um filme, para responder a estas questões. Que histórias considera-se, Púlveda, as mais interessantes? Onde e quando é que nasceu? A que atividades se dedicou? Não só atividades profissionais, mas outras. Qual a atitude do escritor que aborrece os seus editores? Como se auto-caracteriza o escritor e que obras são referidas no vídeo? E depois no fim? E tu conheces outras? Eu vou te trazer algumas. Então vê o vídeo. A história oficial sempre se preocupa de destacar aos vencedores dos grandes hechos. E a literatura se preocupa de contar a vida dos pequenos, das pequenas pessoas, generalmente dos perdedores, dos derrotados, que são os mais interessantes da história. E aí 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 Cada um se busca a melhor maneira de complicar-se a vida. Eu me complico a vida de uma maneira muito especial. Me gusta documentar-me muito sobre o que eu vou escrever. Minhas editores me odiam por isso, porque eu falo muito em entregar os livros. Mas eu entrego só quando estou muito seguro. Mas eu sou muito disciplinado, eu sigo algumas recetas de Hemingway, por exemplo. Hemingway disse com muita razão que quando está escrevendo algo, dizia Hemingway, nem um trago antes nem durante o trabalho. Quando terminaste, é o que queres. Mas, digamos, se está dois, três meses escrevendo uma novela, nada. Agua, té, café, punto. Então, conseguiste tomar nota de todas as respostas para as perguntas que te apresentei? Eu já tenho aqui os livros para te mostrar, mas vamos por partes. Vamos, então, resolver o tal questionário. Que histórias considerava-se, púlveda, as mais interessantes? Aquelas que não são contadas pelo sistema oficial, não é? Não é nunca a história do vencedor que interessa. Essa é a história que fica. Normalmente, contam-nos sempre a história de quem ganha. E ele gostava das histórias dos fracos e dos vencidos. Ele considerava essas mais interessantes. Depois, onde e quando nasceu? Temos ali, nasceu em 1949, mas também sabemos que nasceu no Chile. E as atividades a que se dedicou foram várias. Ele foi escritor, como sabemos, foi argumentista, isto é, escreveu argumentos para o cinema e também foi cineasta. E foi ativista político e ambiental. E, precisamente, por ser ativista político, é que ele esteve preso, como tu leste ali no vídeo, recordas-te? Porque houve um golpe militar, ele manifestou-se contra o sistema político que passou a vigorar, foi preso. E até foi condenado à prisão perpétua. Mas depois, com a intervenção da Amnistia Internacional, como também leste certamente, veio para a Europa. Portanto, libertou-se e veio para a Europa. Depois, qual a atitude do escritor que aborrecia os seus editores, aborrecia o facto, aborrecia-se o facto de ele demorar muito tempo a entregar as suas obras, não é? E de o fazer, isso se calhar não os aborrecia, portanto, a motivação dele era documentar-se bem, era preparar bem as suas obras, mas acabava por prolongar o tempo de entrega e isso irritava os editores. Por fim, como é que ele se auto-caracterizava, ele até seguia exemplos e conselhos do Hemingway, um outro escritor conhecido, e diz-se disciplinavam. Portanto, quando ele estava a escrever, quando se dedicava a uma obra, era muito contido, não é? Nem sequer bebia. Uma bebida alcoólica, por exemplo, à refeição? Nada. Nem antes, nem durante, apenas depois. Para quê? Para estar completamente disciplinado e entregue àquela tarefa. Que obras são referidas no vídeo? São estas. O Velho que Lia, Romances de Amor, que eu tenho aqui e que te vou mostrar. Vamos esperar aqui um bocadinho. O Velho que Lia, Romances de Amor, que é uma obra mais para a gente crescida. Depois, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, que é este. Vamos ler hoje um certo da primeira parte. A história de uma baleia branca, que se calhar ainda vamos abordar aqui no Estudo em Casa, não sabemos. Mas, em princípio, vamos abordar a história de uma baleia branca. E quero dar particular destaque a esta. A história de um gato e de um rato que se tornaram amigos. Esta, se calhar, não vamos abordar aqui. Mas é uma história muito bonita, muito entrenecedora. Também entre animais, portanto, uma fábula. E que teve grande sucesso junto das comunidades invisuais. Porquê? Porque é a história de um gato que está a perder a visão. E quem o vai ajudar é o amigo mais improvável. Um rato. Não deixe-se ler. É um livro pequenino, mas muito, muito bonito. Então, vamos conhecer o excerto. O primeiro excerto que vamos ler hoje. Mas antes, vamos olhar aqui para o título. E o título da obra diz-nos logo muito. Diz-nos que as personagens são uma gaivota e um gato. E que tudo gira em torno da aprendizagem de voar. Não é? Tudo vai girar em torno deste aprender a voar. Trata-se, portanto, de uma fábula. Uma fábula, isto é, uma história vivida por animais que são personificados. E que têm uma intenção pedagógica. Vai ensinar-nos algumas lições. Quengá estendeu as asas para levantar voo. Mas a espessa onda foi mais rápida e cobriu-a inteiramente. Quando veio ao de cima, a luz do dia havia desaparecido. E depois de sacudir a cabeça energicamente, compreendeu que a maldição dos mares lhe obscurecia a visão. Quengá, a gaivota de penas cor-de-prata, mergulhou várias vezes a cabeça até que os clarões lhe chegaram às pupilas cobertas de petróleo. A mancha viscosa, à peste negra, colava-lhe as asas ao corpo. E por isso começou a mexer as patas, na esperança de nadar rapidamente e sair do centro da maré negra. Então, primeira questão. A que se refere esta expressão, maldição dos mares? A que é que ela diz respeito? Percebeste logo, não é? Aliás, o Afonso Reis Cabral na crónica também já tinha anunciado. Então, esta expressão refere-se ao petróleo, tantas vezes derramado no mar e que provoca graves desastres ambientais, como se fosse uma maldição. Há outras expressões ao longo do texto que remetem para esta realidade, que dizem respeito, que se relacionam com esta perdição dos mares, esta maldição dos mares. Então, quais são? A espessa onda, e repara que se fosse apenas uma onda, não tinha nada a ver com a maré negra, mas tem tudo a ver. Porquê? Porque é espessa. É o petróleo que torna esta onda mais espessa. Depois temos o petróleo, portanto, o material propriamente dito que foi derramado, a mancha viscosa, portanto, a consistência do petróleo, a peste negra, comparamos então aqui a maré negra com a peste negra, porquê? Por causa da cor do petróleo e por causa do impacto, não é? Da mortalidade que provoca, tal e qual como a peste negra que tu já estudaste na história. E, por fim, a maré negra, em concreto, aquilo que acontece sempre que é derramado petróleo no mar. Por que motivo, entretanto, havia desaparecido a luz do dia? Será porque se aproximava uma tempestade? Será porque tinha anoitecido? Ou será porque Kengá não conseguia ver? Claro que é mais um efeito do petróleo, não é? Ela não via porque tinha os olhos cobertos de petróleo. Portanto, Kengá não conseguia ver. Quando, de tanto pestanejar e mergulhar a cabeça, conseguiu limpar os olhos, olhou para o céu e não viu mais que algumas nuvens que se interpunham entre o mar e a imensidade da aboba da celeste. As suas companheiras do bando do farol da areia vermelha já voariam longe, muito longe. Era a lei. E temos ali uma bela gaivota antes de sofrer o impacto de uma tempestade destas, não é? De uma maldade destas que é a maré negra. Então, o que é que significa abóbada celeste? Consegues perceber com muita facilidade, não é? Abóbada celeste. Então, abóbada celeste é a expressão que se refere ao céu. Repara que é uma expressão metafórica, como se o céu fosse uma construção em forma de abóbada. Depois, por que motivo as marés negras são mortíferas para as gaivotas? Isto é, o que é que acontece? O que é que o petróleo faz às gaivotas que põem em causa as suas vidas? Deixam de ver, para começar, não é? Já vimos isso. Mas mais do que isso. Estes desastres ambientais são fatais para as gaivotas porque, para além de as intoxicarem, e intoxicam-nas não só porque elas ingerem petróleo, mas também porque bloqueiam os poros e elas são também intoxicadas através da pele. As impedem de voar, já que o petróleo cola às suas penas e asas, tornando-as mais pesadas. Portanto, elas não conseguem libertar-se da água e depois são presas fáceis para peixes, para outros animais. Era a lei. Lei que proíbe presenciar a morte das companheiras. Que lei é esta? Achas que é mesmo porque elas não queriam ver uma companheira a morrer? Se calhar não. Uma razão muito mais prosaica e muito mais natural. A lei da sobrevivência, o instinto. Então, trata-se da lei baseada no instinto de sobrevivência próprio dos animais. Segundo esse mecanismo, sobrevivem apenas os mais fortes e os mais aptos. Isto é uma lei. É a lei da selva, não é? E depois, as gaivotas, portanto, em concreto, as gaivotas não foram apanhadas pela onda. Que não foram apanhadas pela onda, desculpa, fugiram rapidamente daquele local, deixando-as que estavam condenadas para trás. Portanto, as que não foram apanhadas não ficaram a ver se podiam ajudar alguém. Fugiram o mais depressa e para o mais longe possível que podiam, para se salvarem, para garantirem a sua sobrevivência. Kengá, infelizmente, não conseguiu. Então, para te dar, então, aqui uma visão mais positiva do futuro e relativamente a este flagelo que são as marés negras, vamos ver um vídeo da Euronius sobre uma solução para limpar os mares após um derrame de petróleo. E desta vez, vamos ter aqui o vídeo a passar e temos os tópicos. E à medida que fores vendo o vídeo, vais tentar ordenar estes tópicos que são todos desorganizados. Certo? Então vamos ver. O petróleo no mar ocorre em todo o mundo. São difíceis de remover da superfície da água e exigem dos especialistas muito esforço e grande despêndio de tempo. Esta tarefa pode ser simplificada? Em Cardiff, engenheiros de um projeto europeu de investigação estão a testar um novo sistema que limpa derrames de petróleo de forma rápida e eficiente e com um custo menor, pois os métodos existentes exigem várias embarcações e medidas complexas de contenção do petróleo. Desenvolvemos uma rede que pode flutuar na superfície da água, como podemos ver aqui, sem o uso de barreiras de contenção. A grande vantagem deste sistema é que pode funcionar com um único barco e mesmo quando o mar está agitado, pois não precisa de se coordenar com outros navios. Usando este sistema, podemos trabalhar em mares muito agitados, mesmo quando as vagas são muito altas, pois a rede de polipropileno consegue seguir os contornos das ondas e recolher o petróleo das manchas que flutuam. Então há razão para termos esperança, não é? E conseguiste, certamente, organizar os tópicos que tínhamos aqui. Repara, começamos com qual? Exatamente, temos ali recorrência dos derrames de petróleo no mar. O que é que significa recorrência? O que é que eles repetem que são frequentes? É um problema frequente. Então, é o número um. E depois, vamos caracterizar estes problemas, não é? É a dificuldade de remoção do petróleo da superfície da água. É difícil, mas não é só difícil. É também uma atividade morosa. O que é que significa morosa? Demorada, prolongada e complicada de levar a cabo. Portanto, e aqui é que nós temos todos os motivos para ter esperança, o homem cria o problema, mas também pode criar a solução. E o que é que acontece, então? Há um projeto europeu de investigação a testar uma nova solução. E a seguir vamos caracterizar essa nova solução. Porquê? Porque ela vai ser rápida, vai ser eficiente e vai ser barata. Agora, repara, tem tudo bom, não é? E ainda tem outras mais valias. Portanto, a sexta opção. Vamos organizar. E desta forma, temos, no fundo, um resumo do vídeo que vimos, devidamente organizado, não é? Por tópicos. E repara, eu agora faço-te uma pergunta um bocadinho mais difícil. Recordas-te quais são as outras mais valias do projeto, deste sistema? Quais são as outras qualidades? Eu lembro-me, olha, pode ser usado quando o mar está agitado e não implica a coordenação de várias embarcações. Portanto, mais fácil e mais barato também por isso, não é? E menos perigoso até. Então, voltamos à nossa obra de agora literária, que estamos a estudar, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. E vamos tentar perceber o que é que se está a passar, então, com Kenga, a gaivota que foi apanhada por uma onda de petróleo. Desesperada perante a ideia de uma morte lenta, sacudiu-se toda e verificou com espanto que o petróleo não lhe tinha colado as asas ao corpo. Tinha as penas impregnadas daquela substância espessa, mas ao menos podia estendê-las. Talvez tenha ainda uma possibilidade de sair daqui e quem sabe, se voando alto, muito alto, o sol não derreterá o petróleo, graznou Kenga. À quinta tentativa, conseguiu levantar voo. Esta esperança que ela tem aqui, que manifesta nos seus pensamentos, tem a ver com a história de Ícaro. Conheces essa história? Aquele que tinha umas asas de cera e que avisaram-no não voas muito alto porque o sol vai derreter as tuas asas. E ele voou e caiu. Aqui Kenga tinha a esperança de que o sol e o calor derretessem o petróleo e a libertassem daquele peso. Neste excerto, conseguimos também perceber que tipo de narrador temos aqui. Recordas-te da categoria do narrador? Pois é. Ele pode ser classificado quanto à presença, se participa ou não participa na ação, e quanto à ciência, o grau de conhecimento que ele tem da história da ação. E o que é que te parece? Será que o narrador é uma personagem da história? Não é, pois não. Ele nem usa a primeira pessoa. E, por outro lado, ele conhece tudo, até conhece os pensamentos da personagem, os medos que ela tem. Então, o narrador é não participante, pois não toma parte na ação que narra, usando um discurso de terceira pessoa. Quanto à ciência, a focalização é omnisciente, consciente, portanto, ele sabe tudo, pois conhece todos os acontecimentos e todos os pensamentos e sentimentos da personagem. Batia as asas com desespero. Continuamos, portanto, a ler o excerto. Batia as asas com desespero, pois o peso da camada de petróleo não lhe permitia planar. Bastaria uma só pausa para ir por ali abaixo. Por sorte, era uma gaivota jovem e os músculos respondiam em boa forma. Ganhou a altura. Sem deixar de mover as asas, olhou para baixo e viu a costa que se perfilava apenas como uma linha branca. Viu também alguns barcos movendo-se como diminutos objetos sobre um pano azul. O movimento das asas foi-se-lhe tornando cada vez mais pesado e lento. Estava a perder as forças. Já não voava tão alto. Temos agora já condições para fazer o retrato desta personagem, não é? Dizer como é que ela era, física e psicologicamente. Começamos pelo aspecto físico. Kengá era uma bela e saudável gaivota de penas brilhantes. As penas brilhantes foram-nos apresentadas, foram referidas logo no primeiro excerto, enquanto ela ainda não tinha sido apanhada, não é? Ou quando tinha acabado de ser apanhada pelo petróleo. Entretanto, pela sua capacidade de reagir e de tentar voar, dizem-nos que ela é jovem e saudável. Portanto, os músculos estavam em boa forma. Psicologicamente, as suas atitudes levam-nos a caracterizá-la desta forma. Apanhada pela maré negra, avalia a situação com clareza. Ela não tem ilusões. Tem consciência de que a morte lenta é inevitável se nada fizer. Então, determinada, portanto, uma característica dela, decide lutar pela vida com todas as suas forças até as esgotar completamente. E continuamos agora para assinalar no texto duas comparações. Muito fáceis de identificar. Vamos buscar a expressão comparativa, não é? Então, temos a costa que se perfilava como uma linha branca e temos os barcos como diminutos objetos sobre um pano azul. E o que é que estas comparações trazem ao texto? O que é que elas nos mostram? Qual é a sua expressividade? Ambas realçam a altura a que a gaivota já voava, de tal maneira que tudo cá em baixo lhe parecia muito pequenino. A costa era uma linha branca e os barcos eram pontinhos, não é? Diminutos objetos. Por fim, vamos assinalar no texto duas expressões que mostram os efeitos do petróleo no voo da gaivota. Portanto, ela estava mais pesada e isso vê-se, por exemplo, o petróleo não lhe permitia planar e também o movimento das asas foi-se-lhe tornando cada vez mais pesado e lento. Portanto, ela voava, não conseguia planar com o peso do petróleo, mas depois o voo também já estava a saturá-la, a cansá-la demais. Numa desesperada tentativa de recuperar a altura, fechou os olhos e bateu as asas com as suas últimas energias. Não soube durante quando manteve os olhos fechados, mas quando os abriu, ia a voar sobre uma alta torre que ostentava um cata-vento de ouro. São Miguel, graznou ela ao reconhecer a torre da Igreja de Hamburgo. As asas negaram-se a continuar o voo. E o que é que esta expressão significa? Esta última frase significa o quê? As asas negaram-se. É como se as asas tivessem vontade própria, não é? Temos a personificação das asas. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que o corpo já não respondia à vontade, não é? Então, as asas negaram-se a continuar o voo, isto é, a gaivota já não tinha força física para continuar, apesar da sua determinação e da sua vontade de viver. E como eu tinha prometido, faltam-nos o campo lexical e o campo semântico. Então, três frases que ilustrem o campo semântico da palavra asa. Isto é, três frases em que a palavra asa tenha três significados diferentes, conforme o contexto em que surge. Consegues lembrar-te de alguns significados para a palavra asa? Consegues? Então, vamos ver. A caneca já não tem asa. Já não tem pega, já não tem sítio por onde lhe agarrar. A gaivota partiu uma asa. E aqui temos a asa, o membro alar da gaivota que lhe permite voar. E, por fim, sob a asa da mãe, o filho estava protegido. Então, asa com o sentido de proteção, não é? Isolava-se o filho com a proteção da mãe. Protege-se dos perigos. E falta-nos o campo lexical. E aqui, neste texto, encontramos várias palavras do campo lexical de voo. Mas podemos encontrar mais. Então, eu sugiro testas. Asa, avião, aeroporto, aeronave, voador, ave, pássaro, nomes. E ali, voador, que pode ser um adjetivo. Aterrar, voar, planar, descolar, pousar e descer são verbos. Todos pertencentes ao campo lexical. Tudo palavras relacionadas com a palavra voo. Em síntese, e para revermos o que fizemos hoje, conhecemos Afonso Reis Cabral, jovem escritor. A biografia e a obra de Luís Sepúlveda. Lemos os certos da primeira parte da obra História de uma gaivota e do gato que ensinou a voar. As categorias da narrativa. Tempo, espaço, personagem, ação e narrador. O valor expressivo da comparação. O campo lexical e o campo semântico. Sugiro-te que leias esta obra, de Luís Sepúlveda, e que reflitas sobre aquilo que se pode aprender com ela. Depois falamos nisso, num próximo bloco. Até lá, eu fico por aqui à tua espera. Tchau. 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 Tchau.